Vamos voltar à Academia da Polícia Militar, onde o Divino Rufino está acompanhando a saída dos corpos dos policiais que morreram no acidente na BR-364, na região sudoeste de Goiás. Divino, o corpo do policial que vai ser enterrado em Goiânia já saiu, já foi levado, né? Ainda não, Aloares. Nesse momento vocês vão ver aqui o carro funerário levando o corpo do Sargento Ribeiro, que vai seguir para Turvânia. Ele vai ser sepultado em Turvânia. Nesse momento, então, 1h31 saindo o cortejo que vai levar o corpo do Sargento Ribeiro para ser sepultado em Turvânia. Imagens recuperadas também do outro corpo que já saiu em cortejo, do Cabo Freitas, que está indo para o Gama, no Distrito Federal. Continuam ainda aqui no auditório da Academia da Polícia Militar os corpos do subtenente Gleitson, que vai seguir para Anápolis, e também do Sargento Dourado, que vai ser sepultado aqui em Goiânia, Aloares. Os caixões estão cobertos com a bandeira do Brasil, muitas coroas de flores, realmente muitas homenagens aí para esses policiais do Código, que morreram nesse acidente trágico ontem na BR-364. O Sargento Dourado, que vai ser sepultado aqui em Goiânia, Aloares, esse sepultamento só deve acontecer às 18 horas. A família está aguardando a chegada dos pais do Sargento, que estão vindo da Bahia para esse sepultamento. A previsão de chegada do voo é às 3 horas da tarde. Por isso, o corpo vai sair daqui então da Academia da Polícia Militar e vai para o Parque Memorial, na saída para a Bela Vista. Lá continua então o velório. O velório deve prosseguir até às 18 horas, quando deve ser então sepultado o Sargento Dourado. Aloares. Uma história dessa, Divina, a gente fica até arrepiando, né, imaginar quando você fala dos pais, os pais colocam os filhos no mundo, os filhos saem para trabalhar, para lutar pelos seus sonhos, aí de repente o pai vem, né, porque o natural da vida são os filhos enterrar os pais. Agora os pais enterrar filho deve ser uma dor ainda mais intensa essa aí, né, triste demais a gente ver a história, né, e isso provoca uma reflexão na gente. Nós não somos nada, por isso a gente tem que viver o hoje, fazer o bem hoje, fazer o que a gente acredita, fazer o que confia, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 30 segundos na nossa vida, né. Então fica aí, vai continuar o velório em Goiânia, né, do policial que vai ser enterrado na capital, e os demais serão levados para o interior. Muitos policiais, né, e esse pessoal que vai para o interior vai seguir também, vai ter um cortejo com viaturas, né, Divino? Exatamente, Oloares, são quatro cortejos. Um cortejo que vai para o Gama, no Distrito Federal, que já saiu, o cortejo que vai para a Turvânia, levando o Sargento Ribeiro, que também já saiu, um outro cortejo para Anápolis, levando o subtenente Gleitson, e um cortejo aqui em Goiânia, para o Parque Memorial, levando o Sargento Dourado. Oloares, você comentou sobre os pais, né, do Sargento Dourado, que estão vindo, para esse motivo, com esse motivo muito triste, a gente não sabe há quanto tempo, né, eles estavam sem se ver, mas é uma tristeza muito grande, né, os pais saírem lá da Bahia para virem ver o filho dentro de um caixão. E provoca aquela interrogação na vida da gente, por que que acontecem essas tragédias? Por que que a gente se envolve em histórias como essas, né? A gente precisa realmente refletir muito e pensar no que vai ser do nosso futuro, e qual a nossa relação com Deus, com a vida e tudo mais que tem aí. Que Deus conforte a família desses policiais, conforte os colegas, e não deixem se abater, porque nós dependemos aí dos bons policiais para nos proteger. Obrigado, Divino. A gente continua acompanhando, né, qualquer movimentação você pode voltar a nos chamar aqui. É um momento triste, né, o governador de Goiás decretou luto oficial por três dias, e assim, a corporação inteira, todas as co-irmãs, né, as demais polícias e forças de segurança também, aí todo mundo consternado aí com o que aconteceu na BR-364, na região sudoeste de Goiás. Obrigado, Divino. Obrigado. Obrigado.